Música Vamos aí para a sétima energia renovável, a energia geotérmica. A energia geotérmica é considerada uma das fontes menos poluentes de energia. Ela é também chamada de energia geotermal. A fonte dessa energia é o calor proveniente do magma. Então, nós sabemos que, à medida que você vai perfurando a crosta terrestre, a temperatura vai aumentando. Se você perfurar um quilômetro em direção à crosta terrestre, a temperatura já atinge cerca de 250 graus Celsius. Então, eu posso fazer essa perfuração e esse calor já é suficiente para fazer a água ferver. Então, em uma usina nuclear, eles usam a fissão nuclear, que emite lixo radioativo. Nós já falamos das energias não renováveis. A energia nuclear é uma fonte de energia não renovável. Então, a usina nuclear usa a fissão nuclear, que é a quebra de um núcleo radioativo em núcleos menores, que libera energia, faz a água ferver, o vapor de água sobe, gira uma turbina que produz energia elétrica. Na energia geotérmica, esse calor proveniente do magma faz a água ferver, o vapor de água sobe, gira a turbina e produz energia elétrica. Então, eu posso substituir aí uma usina nuclear, com todos os perigos, vantagens e desvantagens que ela tem, por uma das fontes de energia mais limpas que há, que é a energia geotermal. Tem alguns países que o magma está praticamente na superfície. Então, esses países estão cada vez mais propensos a uma facilidade da utilização da energia geotermal. Tem água quente até na superfície, né? Alguns países têm geysers natural, naturalmente, geysers naturais. Então, o vapor de água já está ali, pronto para ser aproveitado. Mas, mesmo esses países que esse magma não está tão na superfície, basta você perfurar, chegar a esse magma, você vai jogar água ali, a água ferve, o vapor de água sobe, gira as turbinas e produz energia elétrica. A partir dessa fonte geotermal, a partir dessa fonte geotérmica, a partir do calor proveniente do magma. Então, a água quente, o vapor de água, você vai usar o magma como uma fonte de calor. Inclusive, alguns países, alguns países frios, canalizam essa água quente para aquecer as residências, para tomar um banhozinho quente, né? Mas, principalmente, para produzir energia elétrica, através desse processo que eu lhe disse, que é colocar água para ferver, e aí o vapor de água gira as turbinas nesses geradores e produzir energia elétrica. Vantagens. Então, a fonte de energia renovável substitui os combustíveis fósseis. É uma alternativa para usinas nucleares, para termoelétricas, que são maneiras de produzir energia elétrica, mas consideradas ou mais perigosas ou mais poluentes. Isso, uma usina nuclear, produz o lixo radioativo que tem que ficar guardado em tonéis de chumbo durante centenas de anos. O lixo radioativo é um grande problema. A possibilidade de acidentes, como Fukushima, Chernobyl, é muito grande. E as termoelétricas queimando carvão, óleo diesel, gasolina, para produzir energia elétrica, que são combustíveis fósseis. Então, uma usina dessa, para produzir energia geotérmica, é muito menos poluente. Desvantagem. Esses gases que são lançados junto com o vapor de água, vem alguns gases também, como CO2 e sulfeto de hidrogênio. O CO2 é um gás estufa. Já o sulfeto de hidrogênio, quando ele se dissolve em água, ele se transforma em ácido sulfídrico. Não é ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é H2SO4. É ácido sulfídrico. Esse ácido sulfídrico é bastante corrosivo. Então, a emissão de gases, como CO2, gases contendo enxofre, é um H2S. Mas, daí, essas águas têm um cheiro característico de enxofre. Então, essas águas têm que ser tratadas também, porque tem muitos minérios, e alguns minérios que são tóxicos. Então, não posso usar essa água ou vapor para produzir energia elétrica e pegar água e jogar logo no curso de um rio. Não. Então, muitas vezes, essas águas têm que ser tratadas para ver quais são os minérios que estão dissolvidos. E, se houver minérios lá que são tóxicos, processos físicos e químicos precisam ser realizados para que se retirem esses minerais tóxicos, e aí, sim, possam se colocar essa água no curso de um rio. Então, veja que, mesmo fontes de energia tão interessantes como essas três aqui, solar, eólica e geotérmica, nós temos desvantagens ou cuidados que precisam acompanhar aquele projeto de produção de energia elétrica, sempre considerando os aspectos ambientais. Então, finalizamos essas três fontes de energia renováveis e vamos continuar com mais algumas. Tchau, tchau.